Vamos ao recado, telespectador. Você não mandou mensagem aqui ainda, mas não acredito. Manda mensagem. DDD3399111443. E o que é que eu vou ganhar mandando mensagem? Nada, só interagir mesmo. É gostoso. Você vai ver, quer ver? Aí, a Dani Werneck, claro, é a rainha dela. Boa tarde, queridos telespectadores. Eis-me aqui novamente, que inclusive é mamãe de um jogador de basquete do Botafogo, Futebol Regatas, que em breve vamos ouvir falar dele. Ô, Dani, eu tenho um percentual no passe dele aí, hein? Eu tô falando que ele vai brilhar antes dele brilhar. Coloca lá, 5% é meu. 5% num atleta dá um dinheirão. Eis-me aqui novamente. Seja bem-vindo de volta, Dani. Hoje, a minha mensagem de felicitação será direcionada à minha amada e prezada mãe, Dona Edma. Beijo pra ela. A maior referência feminina em minha vida. Mãe, diz a Dani, te desejo saúde, bênçãos, paz e muitas felicidades. Continue sempre a ser essa senhora de boas atitudes, animada e do bem que é. Um super abraço. Amo ser sua filha. Beijos. Tá aí a Dona Edma. E aqui nessa foto embaixo, eu vi a Dani Lorival, que é uma referência do jornalismo, né? E o Carlos Henrique Werneck, meu grande irmão. Beijo pra Dona Edma. Não vou poder ir na festa não, Dona Edma. Não vou não. Eu tô com um monte de compromisso. Tá bom? Aí, Deus abençoe a senhora aí. Vamos cantar um parabéns pra Dona Edma? Volta a foto dela lá. Volta a foto dela lá. Vamos lá. Parabéns a você, nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida pra Dona Edma. Um beijo pra senhora. Próxima! E hoje também é aniversário da mãe do Editorzão Revelação. O Saulo. Quem é Tubarão? O Saulo falou isso do Editorzão Revelação. Felipe Ribeiro. É a Dona Sandra. Dona Sandra. Se eu pudesse sentar ao lado da senhora no sofá, pra lhe contar detalhes da vida desse moço. Esse moço é um fenômeno. Que este novo ano, ou novo ano de vida, seja repleto de realizações, alegrias e amor. Continue sendo a pessoa incrível que você é. Parabéns, Dona Sandra. Parabéns, Dona Sandra. Inclusive, a senhora deveria fazer um almoço só pra nós lá. Hã? Pensa numa comida boa, menino. Alô, Felipe Ribeiro! Boa tarde, meu amigo Nico. Tudo bem com você? Tô joia. Deus abençoe você e toda a sua equipe. Seu programa é nota mil. Manda um abraço pra nós aí. Tá em pé. Pedro Henrique. Pedro Henrique tá na comunicação lá, Lamoniela? É, é o quê? Que tá no ar ali? É uma rádio? É uma rádio? Aí sim, hein? Manda um abraço pra nós aí, Pedro. É, ué. Um abraço pro Evanique, um abraço pro Lamoniela e pra toda a equipe do Balanço Geral. É, um abraço pro Gabigol, que eu não posso esquecer, né? Beijo pra você aí, Pedrão. Próxima! Oi. Seleção tá jogando? Ali é. Ó. Vocês tão falando, né? No final eu vou falar quem é o Cassim. Pra vocês ficarem abusando camisa da seleção aí. Pera aí que eu vou falar quem ele é. Espera aí. Grande Nico, boa tarde. Estamos aqui assistindo o maior. O melhor. É, é nós, rapaz. Aí ele, nós, tá falando de nós. Toda vez que você fica falando isso, olha lá. Estamos aqui assistindo o maior, o melhor e mais completo jornal do Leste Mineiro no mundo. Aí, falando que sou eu. O segundo da esquerda pra direita. Sempre. Esquerda pra direita. Como é que conta, hein, Lamoneu? O segundo. Por que o Cassio escreveu? O segundo da não sei, não sei pra quê. Se ele pode colocar a bolinha aqui. Se ele pode colocar a bolinha aqui. Segundo de onde? Esquerda pra direita. Esse aqui, ó. É o Cassio Júnior. É o nosso filhaço. Tá soprando velhinha hoje. Se puder, manda um abraço pra ele. Que Deus continue abençoando. Hoje, sempre e cada dia mais. Hélio Cássio, Elisete Brum, Jéssica de Cássia, Caleb Lucas e Cassiel Brum. A família toda de Hélio Cássio. Que é advogado nas horas vagas, mas era inspetor da Polícia Civil. Você estava abusando a camisa da Seleção Brasileira aí? Vai, grita pra ziu, 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 ziu. Ah, agora vocês estão aí, né, Cassinho? Aí, Cassinho.